Boa tarde, Chico Abelha, aqui é Marli, direto da Flórida, nos Estados Unidos, eu vivo em Boca Raton, e quero te agradecer muito, muito, muito pelo apoio que você está me dando em mostrar o meu vídeo, o que eu vou cozinhar aqui. É uma receita que é da minha sogra, os pais dela vieram de Praga, Tchecoslováquia. Então, eles sempre fazem essa receita, até hoje, a família toda continua fazendo essa receita na casa deles, e é uma delícia. Então, eu resolvi mostrar essa receita para você e para os seus seguidores, seus milhões de seguidores, ok? Então, se chama Golacha. Golacha é o nome dessa receita. Eu aqui comprei um pedaço de patim, que é um quilo e meio, mais ou menos, para me fazer minha receita. Depois, eu vou te apresentar o restante dos ingredientes, tá bom? Então, essa carne aqui, eu vou cortar ela toda em cubinhos. Eu posso até cortar assim também. Vou cortar ela toda em cubinhos. Ó, acidentes acontecem e eu não corto nada. Eu já corto tudo nos meus vídeos. Então, eu vou cortar em cubinhos, desse tamanho aqui, mais ou menos. É uma delícia essa receita. Eu sou apaixonada. Sempre que eu vou na casa da minha sogra, ela faz essa receita para mim, Chico. Tenho certeza também que você vai gostar e os seus seguidores também, ok? Ok? Chico, meu querido, aqui está a carne toda em cubinhos, que eu acabei de cortar, que é um quilo e meio, né? Toda em cubinhos, tudo pequenininho. Então, essa carne agora, eu vou fritar ela no alho e na cebola, mas eu vou apresentar os ingredientes para vocês. Aqui tem os quatro pimentões, tem o amarelo, esse aqui é de um pequenininho que eu compro aqui. Então, mais ou menos uns quatro do grande, certo? É um punhado de salsinha, quatro cebolas grandes, quatro tomates grandes também. Esse aqui é o salsão, o talo do salsão, só um talo, certo? Aqui eu vou colocar um litro de água, vou colocar uma colher de alho, alho amassado, bastante alho, para dar bastante sabor. Então, o alho já está aqui. O meu óleo de coco, que eu uso óleo de coco, mas as pessoas, cada um usa de sua preferência, certo? Então, é mais ou menos umas três colheres, que eu já, com a minha experiência, eu já sei calcular mais ou menos. Umas três colheresinhas de, do óleo de coco, certo? Depois eu vou usar queixu, eu vou usar também uma lata de 600 ml de molho, é molho mesmo de tomate. Aí vocês podem usar o comarola, certo? Aí vai cominho, vai orégano, o sal, que está aqui do lado, pimenta. E eu tenho aqui a péprica defumada, ok? Então, eu acho que eu mostrei todos os ingredientes para vocês. Então, eu vou começar dourando essa colher de alho, gente. Vou começar dourando. O alho já está fritinho, agora vai a cebola. Vou fritar um pouquinho mais a cebola, aí eu volto a mostrar para vocês. Olha que catáculo, gente. Agora eu vou colocar aqui a carne. Vou refogar um pouco essa carne com os temperos secos, que é o cominho, gente. É a gosto, tá? O cominho, o orégano. Aí você põe o seu gosto. O orégano. A pimenta. Vou colocar um pouco de péprica. Essa péprica é uma delícia, ela é defumada, gente. Isso aqui é a gosto, tá? Tudo que eu estou colocando aqui. Vou dar uma mexida agora. Olha que coisa linda. Olha como isso vai ficar. É que está um espetáculo. Se você não for cozinhar na pressão, é uma hora e meia, mais ou menos, que vai cozinhar. De vez em quando, dá uma mexida. Está um espetáculo isso aqui, gente. Vou colocar seis colheres de ketchup, bem cheia. Seis colheres de ketchup, já foi. Agora o sal, gente, é a gosto, tá? Cada um coloca o seu sal a gosto, porque muita gente nem pode comer sal, não é verdade? Mas aqui é bastante carne. Eu também não como muito salgado, mas... A quantidade que eu coloquei aqui vai ficar no ponto. Vou colocar o pimentão. O tomate, gente. Você pode picar de qualquer jeito, porque ele vai desaparecer mesmo. Eu descasquei o tomate, tá? E aqui é o salsão. Vai dar um gostinho muito especial. Exatamente a receita da minha sogra. Ela nasceu aqui, mas os pais vieram de lá, não falavam nem inglês. E depois foram aprendendo. Mas a minha sogra, ela nasceu aqui. Mas ela continua com muitas comidas que eles comiam lá, ela continua fazendo. Então, um dos pratos é esse aqui, maravilhoso. Agora eu vou colocar, pra poder cozinhar, um litro d'água, ok? Vai ter um litro d'água. E vai o molho. 600 gramas de molho. Molho de tomate. É muita comida, gente. Pra muita gente. Olha que espetáculo. Agora, isso vai cozinhar. Eu vou fazer um arroz pra acompanhar, Chico. Vai vendo aí que delícia. Você vai amar esse prato. Ok, gente. Agora eu vou colocar aqui o trigo, olha. Já dissolvi aqui. Um pouquinho de água. Pra engrossar aqui a nossa comida. Olha que espetáculo. Olha que lindo que tá. Vou esperar cozinhar um pouquinho. E... Olha. Olha, o prato está pronto. Chico. Meu amigo Chico. Agora eu vou colocar a salsinha. Porque eu não gosto de colocar a salsinha quando está cozinhando. Pra ela poder ficar bem fresquinha. Então, agora que eu vou misturar. Fica melhor assim. Que ela não cozinha demais. Dá um sabor melhor. Olha que delícia. Que prato maravilhoso. Esse prato, Chico. Lá na Praga. Na Tchecoslováquia. Eles comem com arroz. Que no caso eu fiz aqui um arroz. Pra mim. E eles comem também. Com... Pão. Você corta a salsinha de pão. Tipo pão francês. E também. Eles comem com pirê de batata. Que é uma delícia também. Então, esse prato lá. É assim que é servido. Mas olha que maravilha, Chico. Olha. Olha a carne. Está desmanchando. Está tudo desmanchando. Eu vou provar. Gostaria, meu amigo. Que você estivesse aqui. Pra experimentar isso aqui com a minha família. Porque eu fiz bastante. Porque tem uma turminha aqui pra comer, Chico. E com o meu amigo. Mas. Quem sabe um dia você vai vir até aqui. Não é verdade? Se você não conhece esse país. Você vai conhecer. Eu já estou aqui bastante tempo. Então. É. A vida aqui é um pouco diferente do Brasil. Né? Mas então, meu amigo. Eu vou experimentar isso aqui. Você não fique triste. Porque você não está aqui comendo. Porque alguém vai fazer aí pra você. Tá bom, meu querido? Deixa eu provar essa delícia aqui com o arroz. Olha. Hum. Nem consigo falar, Chico, meu amigo. Uma delícia. Você faz. Os seus seguidores também. Que eles vão adorar. É uma delícia. Eu. Tudo que eu faço. Eu faço com muito carinho, Chico. Então, as minhas receitinhas. Eu tenho outras receitas no meu canal. Tem algumas de natureza. Mas tem mais de comida. A maioria é comida. Muita comida gostosinha. Que você e seus seguidores. Se forem lá, vão gostar. Tá bom? Eu fico muito agradecida pelo apoio que você está me dando. Pela consideração. Muito obrigada, meu amigo. Deus te abençoe. E que você continue crescendo cada dia mais. Você merece. Você é uma pessoa abençoada. Muito obrigada pelo apoio. E até o próximo vídeo. Muito obrigada, Chico. Fica com Deus. Beijo pra você e seus seguidores. Tchau. Ô, Marli. Muito obrigado pela receita. Muito obrigado por ter enviado o vídeo para o nosso canal. E eu lembro que quando eu conversei com você, eu imaginei, né? Que já que você mora no sul dos Estados Unidos, né? Que você fosse fazer uma receita típica das pessoas que originalmente moravam aí. Que eram os indígenas, né? E depois também a gente comentou talvez você fazer uma receita caribenha, né? O pessoal do Caribe, de Cuba, né? Que está muito concentrado aí nessa região. Mas tudo bem. Você fez uma receita europeia. Foi legal. E agradeço você. Mas olha, eu vou te cobrar, né? Se você quiser fazer mais uma receita para o nosso canal, que você busque aí com as pessoas que... Com os indígenas, né? Ou se não, com os cubanos. Para ver se você consegue uma receita. Talvez você tenha amigos, né? Uma receita que seja deles, né? Da tradição deles, assim. Eu acho que você explicou direitinho a receita. Foi muito bacana. Mas fica aí esse convite. Se você quiser fazer mais uma receita para nós, a gente aceita, tá bom? E faça um bom proveito. Deu uma vontade de comer esse goulash, viu? Nossa, eu nunca comi um goulash. Deu vontade de fazer aqui em casa, viu? Até a próxima, hein? Mali, muito obrigado. Olha, e quem gostou do jeitão da Mali, do canal, e se inscreva no canal, a gente já deixou lá no começo. Você pode clicar aqui em cima, né? Acho que é aqui em cima. Ali há um card, né? Quem quiser se inscrever no canal. E aqui na descrição do vídeo também vai ter um link que leva lá para o canal da Mali. Obrigado, gente. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri